Bom, nessa videoaula nós vamos ver quais são os procedimentos técnicos ou os meios para a consecução da pesquisa. Então a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, a pesquisa experimental, a pesquisa ex post facto, levantamento de campo, também conhecido como SERV, e estudo de caso. Desse conjunto de pesquisa começamos pela primeira que é a pesquisa bibliográfica. Então principalmente quando se faz um estudo de revisão, você tem lá, você quer pesquisar um tema, um determinado tema, mas você quer compilar, você quer fazer uma triangulação entre diversos autores para produzir um conjunto de conhecimentos a partir daquilo que já está posto. Então a tua pesquisa ela fica puramente bibliográfica. É importante ressaltar que mesmo que você faça outros tipos de pesquisa, o ponto de partida básico para qualquer tipo de pesquisa é bibliográfica, porque ela permite que você se aprofunde no tema e se aprofunde em termos do que já existe, do que já está colocado, do que já são evidências com relação às vezes até aquilo que você quer pesquisar. Então de repente você quer pesquisar um tema, um problema, uma situação que já foi feito. Então não faz sentido você fazer uma pesquisa que ela já está feita e já tem as evidências publicadas. O segundo grupo é a pesquisa documental. Qual que é a diferença entre a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental? A pesquisa bibliográfica você já absorve o que ela te traz, principalmente em termos de produção científica, mais muito do que já é triangulação, produção de autores. Então, por exemplo, quando alguém escreve um livro, não necessariamente o conteúdo que está naquele livro foi testado, validado sob a ótica científica. A pesquisa documental, diferentemente da pesquisa bibliográfica, você trabalha com base em documentos, sobretudo em estado cru. Por exemplo, você quer fazer uma pesquisa qualitativa sobre o processo, a influência cultural alemã a partir da imigração. Então o que você vai fazer? Você vai analisar, vai conviver, vai ver os costumes, vai identificar a característica de construção das casas, a forma de paisagismo, alimentação. Então note que você vai trabalhar com fotos, vídeos, áudios, entrevistas, documentos. Então toda parte, quando você fala em pesquisa documental, é você buscar fotos, jornais, imagens, relatos históricos que estão associados, que são subsídios para a tua pesquisa. Ah, mas é algo publicado científico. Pesquisa bibliográfica. Então você pode juntar pesquisa bibliográfica e documental no mesmo processo em vértices diferentes. A terceira que foge, já bem em relação às duas anteriores, é a pesquisa experimental. Então, nas ciências naturais, vamos dizer assim, é a pesquisa, é a medula do processo de pesquisa. Então a pesquisa experimental, como o próprio nome diz, se faz experimentos. Ela tem bastante limitação na área de humanas, porque quando, para fazer experimentos com pessoas, é difícil de objetificar uma pessoa. Então ela segue-se um conjunto amplo de procedimentos éticos. Mas nas ciências naturais, então, se você usa elemento A em combinação com o elemento B, que efeito isso se observa. Ou se você aplica uma técnica A, qual que é o resultado no sistema B. E assim sucessivamente. Então o experimento é, se ele for verificado, esse experimento ele vai produzir a conclusão do tipo C, isso, então aquilo. Pesquisa ex-pós-facto. Pesquisa ex-pós-facto, é sempre que você usa a informação, ou principalmente sempre que aquele dado, aquela informação, ela é não manipulável, ou seja, a priori, o que é não manipulável, a priori? Você trabalhar com os dados que já aconteceram. Mas mesmo quando você faz um levantamento, ele pode ser ex-pós-facto. Então quando você entrega um questionário para a pessoa te responder no ambiente de trabalho, e essa pessoa te responde, então não houve a tua manipulação. Então aquela resposta, aquele dado é ex-pós-facto. É o dado pelo dado. Então você não interferiu para influenciar aquele tipo de informação. O levantamento de campo, ou survey, é aquela pesquisa, como por exemplo, pesquisa eleitoral, pesquisa de satisfação de cliente, pesquisa de qualidade de vida no trabalho, pesquisa sobre assédio moral, pesquisa sobre bullying. Então, conjunto de pesquisas que você aborda rapidamente, um conjunto número de elementos é denominada pesquisa de campo. E estudo de caso, que é o contrário da pesquisa de campo, que vai te dar um enfoque quantitativo, o estudo de caso, você vai estudar uma empresa, você vai estudar um sistema, você vai estudar um tipo de comportamento, você vai estudar um grupo com profundidade. Então, tem o enfoque qualitativo. Então, em termos de procedimentos para você conduzir a pesquisa, são essas classificações que nós temos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto